991 11 14 43 Boa tarde meu amigo Nico, seguimos aqui no bairro São Paulo, hoje deu pra tirar a lama né, graças a Deus não entrou dentro de casa, oremos por nossos profissionais da limpeza etc né somos guerreiros, povo de Deus concordo com você Débora falei há pouco aqui né, sobre o trabalho do pessoal da limpeza, a turma do SAAI é que nesse tempo aí do pós enchente, o que mais tem é trabalho né, próxima os moradores também, boa tarde Nico, tô todos os dias almoçando e ouvindo o Balanço Geral, o melhor jornal do Brasil, J. Santos que assinou lá, e apontou, tava falando da coxinha na hora, sacou é, coxinha tava batizando ela de alface ali, é mesmo sabia Lamoni, só você mudar o nome que dá certo, boa tarde Nico, mandou alô aqui pra mim no serviço sou eu, Marconi, tamo junto Nico, fica na paz, Marconi faz aqui uma pausazinha Lamoni, pra registrar lá ó, e o concreto véi comendo lomba lá ó, cê tá doido valeu Marconi, próxima boa tarde Nico, sou Raquel aqui de Periquito estamos ligados no melhor jornal, mando um abraço pra minha irmã Rani, que mora em GV no Conjunto C, e meu cunhado Micael, que fez aniversário ontem ó o Micael aí ó, tá todo bonito ó, será que ele tava querendo apresentar o Balanço? tá não, ele tava no casamento sai pra lá pai, foi casar aqui o Balanço sou eu, aí sim ó ô Raquel, um beijão pra ele lá pro cunhado Micael e pra sua irmã a Rani, próxima boa tarde Nico, Mendes, Felício abraço a todos vocês, amigos ligado neste programa que é mil favor enviar um feliz aniversário pra minha esposa Marta e cunhado Matheus aniversário dos dois irmãos gêmeos, obrigado guerreiro, fala nisso ô Dom Monier tira aquele negócio da sacola lá, aqui ó alguém, alguém é Dom Monier, não é pra comentar não, é só me entregar é, obrigado aqui que eu recebi aqui, equipe, ó tava escrito Nicomé, Felício, foi? aí a quem me entregou falou assim, entregaram lá foi o Leoporto que me entregou entregaram lá na portaria Nico, não colocaram nome mas eu sei que foi ao Belaí porque o Jairão, pega aqui de novo, Lamont porque o Jairão falou que ele é fera no pão aqui ele mandou o doce, eu vou comer e ver se gosta depois você mandou de torresmo será que ele não faz de torresmo? não, Lamont dá licença da câmera aqui, Lamont obrigado aí, de nada é aniversário pra Gabigol quer? não, o Belaí mandou só pra mim, mano é, sozinho vou comer sozinho vou levar pra casa é, feliz aniversário pra minha esposa Marta e o cunhado Matheus aniversário dos dois seus irmãos gêmeos falei duas vezes aí obrigado, viu Belaí é, os meninos da padaria lá do bairro de luz do Santos mandaram uma broa pra vocês hoje eu entreguei não, você não comeu porque você não foi lá dentro você não comeu porque você não foi lá dentro aqui quem vai te abraçar aqui ó ó boa tarde Nico somos a família ponciano do bairro Vila Parque Bituruna sempre ligados no balão geral que nem esse aqui ó aqui lá, mano quem tá acompanhando o balão geral fica orelha desse tamanho aqui ó pra não perder na dorelha em pé você está sempre muito elegante obrigado esse é o nosso mascote o Boss ó o Boss aí Boss aí Pint pensando em uma raça aborrecida pra latir o Alamoninha falou uma verdade deu um vento e ele late aí você fala é o vento do ventilador ele não interessa eu vou latir mas eu amo o Pint ô Michelle um beijo pra vocês na Vila Parque Bituruna em breve nós vamos encontrar aí próxima boa tarde Nico tudo bem? aqui é o Anderson de Apul tô bem Anderson tudo tranquilo manda um abraço pros meus filhos Clarice e Arley e minha esposa Cleonice Balan Geral melhor jornal top um beijo pra esposa Cleonice pra os filhos Clarice e Arley e Arley é o nome daquele jogador que jogou no Goiás cobrador de falta bruto ele era fera boa tarde Nico tudo bem? tô joia sou de Patinga manda um abraço pro meu esposo Cristiano e meus filhos Vitor, Arthur e Vitória estão todos na foto aí aqui é ela aqui é o esposo aqui são os filhos nós assistimos seu jornal todos os dias seu jornal é o melhor aí é a Siene que falou de lá de Patinga falou tá falado próxima Nico gosto muito do seu programa me divirto muito parabéns e muito sucesso é o Lucas valeu Lucas só faltou se assinar qual bairro sua cidade Lucas manda pra gente aí tamo junto o diretor já falou essa última depois tem mais